E aí família, tudo verde com vocês, aliás gente, muito verde né, passei a tarde toda tentando arrumar esse microfone aqui gente, então por isso que eu sumi, tá, ainda vou ter que me adaptar porque preciso de uma câmera para conectar esse microfone, mas por enquanto eu improvisei aqui pelo meu celular, trazer uma qualidade mais aí de áudio para vocês, tá bom, espero que vocês gostem, inclusive se você gostou deixa o like aqui no vídeo para ajudar, isso ajuda muito, não custa nada para você, se inscreva aqui no canal e ativa o sino de notificação também, todas as etapas aí são importantes, belezinha? Vamos lá, tem informações sobre o Felipe Melo, inclusive acabou de sair urgente, vou trazer aqui para vocês, só queria comentar rapidinho sobre a advertência que o Luiz Adriano tomou, desde manhã está circulando essa informação, mas como eu falei não consegui aparecer aqui no canal antes, Ah Cássia, foi pouca advertência, tá, mas pelo menos a diretoria fez algo, a diretoria, acho que a pressão da torcida foi suficiente para a diretoria do Palmeiras se mexer, né, quando ele xingou o torcedor lá, enfim, a diretoria do Palmeiras nem se pronunciou nem nada, dessa vez deu uma advertência para ele, a segunda vez, porque a primeira vez foi xingando o torcedor, agora foi mandando a torcida calar a boca, espero que isso pare por aí, espero que ele, espero inclusive que ele seja o cara para fazer o gol do título do Palmeiras, é lógico que eu vou torcer, vou torcer para o Palmeiras sempre, vou torcer para que eles entrem, para que eles ajudem o Palmeiras e que isso aconteça, né, mas isso não pode acontecer mais, né, porque eu acho que uma terceira vez, uma terceira, um terceiro constrangimento não vai ficar legal para a carreira do Luiz Adriano, aí o Gagliotti, enfim, quem for o diretor ou o presidente do Palmeiras vai ter que dar, vai ter que ser uma coisa mais séria, né, mas eu acho que essa advertência já foi meio caminho andado, acho que eles estão olhando para a torcida com mais carinho, porque realmente a torcida ficou muito ofendida, principalmente eu que estava no Allianz e que só fui entender depois quando cheguei na minha casa, né, porque até então estava lá toda feliz comemorando o Palmeiras, Adriano fez gol, enfim, né gente, queria trazer a informação aqui para vocês rapidinho do Felipe Melo, acabou de sair a informação aí que o seu empresário viaja ao Brasil para uma reunião com o próprio Felipe Melo e assim, né, botar pressão na diretoria do Palmeiras, eles querem saber na próxima semana agora qual vai ser o destino do Felipe Melo. Eu quero saber de você, torcedor, o que você arrisca dizer, será que o Felipe Melo vai renovar o contrato com o Palmeiras por mais um ano, dois anos ou não? A única dúvida minha, gente, é que a Leila ainda não assumiu, que eu acho que deveria ser um assunto tratado junto com a Leila já, inclusive, porque ela vai ser a nova presidente do Palmeiras, né gente? Nem oposição ela tem, então ela já vai ser a nova presidente do Palmeiras, então acho, do fundo do coração, que essa conversa tem que sim, a Leila precisa estar presente porque o próximo ano do Palmeiras ela vai definir quem vai ficar e quem não vai. Eu acho que seria injusto hoje o Gagliotti falar, ó, Felipe Melo, pode procurar o seu caminho e a Leila, lá pra frente, né, falar, opa, eu queria ter ficado com o Felipe Melo e é um jogador, gente, eu sempre elogiei muito o Felipe Melo aqui no canal eu sempre falei que eu gostava muito do Felipe Melo e ele vem mostrando aí nos jogos importantes o quanto ele é importante pro Palmeiras, inclusive, o quanto ele faz a diferença naquele meio campo, né? E eu acho justo, justíssimo a gente tentar uma conversa com o Felipe Melo, a diretoria, né, a gente eu não vou lá conversar com ele, mas tentar conversar, fazer uma negociação pra que ele possa ficar aí no Palmeiras pelo menos, né, mais um ano estourando uns dois anos não sei, acho que teria que ter um reajuste de salário porque realmente ele já tem uma idade um pouco mais avançada, já não aguenta uma sequência tão grande de jogos mas é um jogador importante, um jogador que eu gosto demais e que eu gostaria que tivesse a renovação. Então, essa próxima semana vai ser decidido a vida do Felipe Melo, será que fica? Será que vai embora? Eu acho que ele ainda vai ter mercado aí não sei se lá fora, não sei se aqui dentro mas eu acho que vai ter muito time ainda que quer o Felipe Melo no time, né, gente? Ele, além de ser um bom jogador né, em técnica, em tudo, ele é o torcedor dentro de campo, eu falo isso que ele representa o torcedor dentro de campo ele vibra, ele dá chute na bola ele briga, às vezes até demais mas ele melhorou isso também, né? Enfim, quero muito saber a sua opinião só peço, tira o lado político, tá? E pensa no Felipe Melo como jogador eu odeio misturar as coisas na verdade eu odeio política, já falei pra vocês milhares de vezes, milhares de vezes pra mim o jogador pode tatuar claro, aqui o político de estimação que ele quiser importante é ele ajudar o Palmeiras então você queria o Felipe Melo que o Felipe Melo continuasse como jogador do Palmeiras? Bom, deixa aqui a sua opinião tá bom família? Era isso, eu vou ficando por aqui vou tentar me ajustar como eu falei assim que tiver mais informações do Palmeiras eu volto muito obrigado família a gente se vê um beijo até mais e avante palestra vamos lá agora vamos lá vamos lá e aí Obrigado.